A super força é um poder encontrado em várias mídias, como uma cacetada de quadrinhos, séries ou jogos, mas como exatamente funciona esse poder, quem usa e qual a sua extensão? A super força pode ser mais complexa e absurda do que você imagina, mesmo sendo com toda certeza o poder mais visto em toda ficção. A super força pode ter muitas origens, muitos pontos a serem comentados e algumas variantes, então, hoje começa o primeiro vídeo do quadro Iluminati Explica, aonde eu pretendo fazer algumas aulas, entre aspas, sobre os poderes da ficção, começando pelo poder mais famoso dela, a super força. Então, deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal, e comenta simba caso você queira apoiar, para o youtube ver que você gosta do meu conteúdo, e quer mais? Recado dado, bora pro vídeo! O que é a super força e como ela funciona? Bom, provavelmente a origem da super força vem antes mesmo de qualquer conceito de jogos, quadrinhos ou filmes, sendo algo vindo das mitologias humanas antigas. A força sobre-humana, também conhecida como super força, é a habilidade comum de muitos deuses e semideuses das mitologias antigas, como Hércules, Beowulf, Sansão e outros. Por exemplo, o conto onde Hércules utiliza sua poderosa força e inteligência para matar um leão invencível. Saltando para muitos anos no futuro, estamos nos dias de hoje, aonde a super força é utilizada por 99,99% dos heróis e vilões, até por personagens ditos como humanos, e possuem feitos de super força, como por exemplo, o Batman. Batman. Mas, como funciona a super força? Bom, varia muito, mas no geral é a capacidade de estender a sua força a limites não convencionais de humanos do nosso mundo, ou do próprio mundo ficcional, tendo seus músculos, ossos e etc capazes de exercer essa força. Alguns também podem exercer uma força sobre-humana, algo que eu vou explicar mais no tópico de técnicas. Então, a super força nada mais é do que ser muito mais forte do que pessoas comuns, podendo destruir paredes, levantar carros, partir montanhas e outros. Sem dúvida, um poder e tanto, que é extremamente utilizado. Porém, a super força não é simplesmente ser mais forte e acabou. Temos várias origens para explicar esse poder, e agora eu vou citar origens distintas para obter a super força. As origens da super força podem variar de formas bruscas. Brincando, deve ter dezenas de formas de como ter super força na ficção. Porém, para o vídeo não ficar gigantesco, e a aula entre aspas de hoje de ser mais dinâmica, eu decidi pegar algumas origens mais comuns de super força na ficção. Começando pela origem divina. Sem dúvidas, uma das mais utilizadas nas histórias em quadrinhos, jogos e séries. Posso até mesmo citar alguns personagens que têm essa origem da sua força, como Kratos e Mulher Maravilha. Essa origem se resume a nascer filho de algum deus ou ser algum deus, o que te permite ter uma força maior do que humanos comuns. Também pode ser o aprimoramento de um deus, como é o caso de Shazam, que recebe os seus poderes dos deuses gregos. E sua força é representada no H em seu nome, resultado da força de Hércules. Ainda relacionada à origem divina, pode estar associado a um objeto, como algum item místico que você carrega e que te oferece super força. Como uma espada banhada pelos deuses, ou uma bebida divina que te deixa super forte por algum tempo. E agora temos a origem genética. A origem genética se trata mais da parte biológica do ser, como receber uma radiação cósmica que transforma seu corpo em pedra, como coisa do Quarteto Fantástico. O que garante que ele tenha uma super força, mas também um exemplo bom, é o soro do super soldado do Capitão América. Você também pode ser um alho que quando vai para um sol amarelo, recebe super força. As variedades são muitas. Aproveitando que eu estou aqui, existe meio que um termo entre genética e divina, que seria a origem mística. Aonde podemos usar, por exemplo, o homem animal, que sua genética é alterada por seres divinos, para que ele consiga ter a super força de animais. Quase se não todos os poderes, são variantes de outros poderes, como a super força pode ser considerada, a variação de poderes como condição melhorada. Que seria ter todos os atributos melhorados, como velocidade e super força. Mas, a super força também possui, variações menores, e que eu vou citar algumas abaixo, e mostrando alguns personagens que tem elas. Força animal, que consiste em pegar a força de um animal emprestado para si, tornando-se mais forte. Como a Vixen faz, Mutano, e o homem animal que eu disse anteriormente. Força elemental, essa pode ser também considerada uma origem. Aonde a super força se vem da dominância de elementos como terra, fogo e até raios. Um dos usuários conhecidos desse tipo, é o Haikage de Naruto. E por fim, a força vinda do Shi, também é bastante conhecida. Aonde o usuário utiliza da sua energia natural, conhecida como Shi, para potencializar a sua super força e seus golpes. Os usuários mais famosos, são praticamente toda franquia de Dragon Ball, como Goku e seus amigos. E nos quadrinhos, temos o punho de ferro, que também usa Shi para ficar mais forte. A super força não é apenas tocar a panela indestrutiva da sua mãe, ou tentar levantar aquele fogão velho que está quase fundido no solo. Ela também possui técnicas que se referem a outros modos de utilizar a sua super força. E eu agora vou citar algumas técnicas de super força abaixo. Super pulo. Aqui pode entrar o espirro do Saitama também, que consiste em seus órgãos interiores também terem bastante força, como o pulmão. Permitindo que o ar saia do seu corpo, com uma força e pressão tão forte que é capaz de empurrar as coisas à sua frente. Como o super sopro do Superman, o espirro do Saitama que varreu a superfície de Júpiter. Ondas de choque. Bem famoso por ser utilizado pelo Verdão Hulk, aonde o usuário bate palmas. Ou, se choca em algo para criar uma poderosa onda de choque e empurrar as coisas próximas. Ou, destruir tudo ao seu redor. Assim como em um jogo, a super força possui níveis. E cada nível tem um nome determinado. E mais ou menos força que outro nível. Eu vou dar uma descrição resumida sobre os níveis comuns da super força. E não confundam isso com o T. T se equivale muito mais à capacidade destrutiva do que à força em si. Como destruir universos estalando os dedos. E isso não é super força. Força humana máxima. Se refere a personagens que estão no ápice da força física. Mas não se tornam sobre-humanos teoricamente. Mesmo com feitos que apontam isso. Aqui poderia ser colocado Johnny Lawrence de Cobra Kai. Que é considerado o ápice humano pelos seus feitos na série. Ou a lutadores do mundo real. Que são mais fortes que pessoas comuns. E geralmente pessoas desse nível. São capazes de levantar até 354 quilos. Ou um pouquinho mais. Força aprimorada. O usuário pode levantar milhares de quilos. Ou dezenas de milhares de quilos. E realizar qualquer ação ofensiva. Com a força de um veículo massivo. Como levantar carros. Destruir paredes. E até mesmo em níveis maiores. Destruir pequenas áreas de ruas. Aqui entrariam personagens como Batman. Que possuem um extremo treinamento. Mas não são lá muito poderosos. Força sobrenatural. Essa força possui níveis menores de divisão. Sendo eles. Tipo 1. Que podem levantar dezenas de milhares de quilos. A centenas de milhares. E podem desferir socos equivalentes. Até mesmo a explosões. Aqui eu acredito que se encaixaria. Seres como o Homem-Aranha. Em seu estado mais convencional. E se forçar muito. Talvez o Homem-Land é de The Boys. Mas eu pessoalmente acho que é bem mais fraco. Tipo 2. Podem levantar centenas de milhares. A dezenas de milhões de quilos. E seus socos se equivalem a bombas nucleares. Aqui se encaixaria. O supermerdo DCU. O do Henry Cavill. Que era capaz de puxar um cruzeiro. Apenas com as mãos. Tipo 3. Podem levantar dezenas de milhões. A bilhões de quilos. E podem golpear com a mesma força. De bombas atômicas. Aqui entraria personagens como Garou. Em sua forma monstro. Que causava terremotos ao golpear. Tipo 5. Podem levantar e mover continentes. Para mega estruturas. Planetas. Luas. Estrelas baixas. A sistemas planetários. E seus socos permitem que eles destruam planetas. A estruturas no espaço com seus golpes. Aqui acredito que entraria. Seres como Superman pré-crise. Que puxava planetas. Enquanto voava no espaço. Até porque não tem como ele puxar um planeta voando na terra. Tipo 6. O usuário possui uma força quase infinita. E pode mover galáxias. Galáxias supermassivas. Coleções de galáxias. Ou até mover multi-universos. Aqui entraria personagens quase onipotentes em seus versos. Como Beyonder da Marvel. Ou Lucifer Morningstar. Força absoluta. O nível mais alto. O usuário possui a capacidade de levantamento. E golpe em uma escala infinita. O usuário seria capaz de criar rasgos no espaço-tempo. Dimensões ou realidades. Além disso. O usuário pode mover. E destruir toda a totalidade. Ou seja. Com seu suco. Ele poderia destruir toda a criação. De todo o universo. Multiverso. Dimensão. E qualquer coisa que tu imaginar. Apenas com um suco. Pois. Não iria existir qualquer obstáculo. Que impedisse a sua força. Para finalizar o vídeo. Eu decidi pegar alguns feitos de super força. Para exemplificar até onde ela pode ir. Claro. Não sendo o limite. Porque sempre aparece um maluco mais forte que outro na ficção. Mas podemos pegar como exemplo. O soco do Superboy Prime. Que conseguiu rasgar o tecido da realidade. E alterar toda uma cronologia. Também temos o soco do Superman Rebirth. Que foi capaz de destruir. Toda a quinta dimensão apenas golpeando. O que é absurdo pra cacete. Outro exemplo puxado dos mangás. É a luta de Garou Cósmico e Saitama. Onde a troca de socos de ambos. Apagou diversas estrelas da galáxia. E por fim. Outro feito. É o Goku em Dragon Ball. Que foi capaz de tremer o universo. Enquanto fazia uma troca de socos com Bills. Bom. Essa foi a mini aula de superpoderes. Espero que tenham gostado. Gostei muito de fazer esse vídeo. Eu sempre gosto de ensinar um pouco de poder. E é isso. Se você curtiu também. Quer mais vídeos desse tipo. Comenta aí embaixo. Uma sugestão. Provavelmente eu vou fazer a sugestão na aba comunidade. Mas você mandando a sugestão. Pode me dar ideia de fazer no futuro. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostarem. Deixe seu like aí embaixo. Para apoiar. Comenta acima também. Se quiser apoiar mais ainda. E é isso. Queríamos um servidor Discord. Vai estar aí embaixo. Na descrição. Ou na aba de comentários fixados. Um dos dois vai estar. E é isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.